O circuito do Velopark volta a receber a Stoacar depois de dois anos. Será a quinta e a sexta etapa no final de semana e o piloto gaúcho Cesar Ramos explica os principais desafios do traçado. Bom, o Velopark é uma pista que, embora seja curta, é uma pista que é uma das mais exigentes com freio. São duas freadas muito fortes, principalmente da reta oposta, que a gente vai lá em quinta marcha e vai colocar aí uma primeira, no máximo uma segunda marcha. Também como a gente usa muito as zebras nessa pista, acaba que tem que estar sempre atento também a ter um freio eficiente. Então vai ser uma corrida dura e que com certeza quem tiver um equilíbrio de freio melhor vai ter vantagem. Freemax, fornecedor oficial dos discos de freio da Stoacar.